Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho e estamos começando mais um vídeo de Zomboide. Galera, hoje, depois do episódio anterior que nós conseguimos resolver o problema do portão e... Nós vamos para a Alexandria para terminar de vasculhar as garagens. A gente não conseguiu fazer, mas não começar, né? Porque a gente começou ontem, voltando para a base para poder molhar a planta, dormir e o portão não abria. E aí, a galera no comentário matou a charada. Provavelmente é isso o que aconteceu e nós vamos agora pegar o machado aqui e vamos resolver. Parece que é uma pequena arvorezinha que está nascendo e isso fez atrapalhar o portão. Olha que loucura, cara. Não faz... Assim, Zomboide tem umas coisas, assim, impressionantes, né? É realmente um jogo incrível. Olha o que aconteceu. Eu achava que era um bug ou tinha acontecido alguma coisa que eu não entendia. Vocês mataram a charada e, de fato, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu só pegar um fósforo aqui para poder acender o... Acender o... Tem fósforo aqui? Acender o cigarro dele? E vamos avançando. Deixa eu botar aqui as sementes que eu encontrei. É... Nos zumbis que a gente foi matando. Vamos pegar um... Um... Um isqueiro aqui e vamos partir para o portão. A gente vai começar a vasculhar todas as garagens da Alexandria para poder achar a marreta, tá? Se eu não encontrar ela, eu vou ter que ir para um outro lugar. Então, assim, começa a aventura da marreta. E eu precisei chamar os zumbis para poder quebrar o portão porque não tinha marreta. Também comentaram que eu conseguiria quebrar dando porrada, né? Cadê esse fósforo, cara? Que eu não estou achando o isqueiro. Aqui, isqueiro. Pronto. Pega logo dois. E, cara, realmente, eu tive que usar os zumbis para quebrar. Eu deixei um monte de coisa aqui no chão. Nem lembrava disso. Eles larguei um monte de ita aqui no chão porque foi uma loucura. Um desespero. Certo. Tem uma coisa aqui importante que eu esteja lembrando. Nada. Ok. Estamos levando aqui o machado. Eu vou... Eu só vou cortar aquela árvore ali. Vou largar ele. Estamos com uma comida aqui, lata de sardinha. A espingarda. Vou olhar por emergência. Eu vou com a nossa caminhonete. Nosso carro aqui. Esse carrinho aqui está legal. Tem uma coisa na maleta dele. Só combustível mesmo. Está perfeito. Perfeito. Vamos embora. Vamos ligar aqui o carro. Show de bola. Uma outra dica que me passaram no comentário é que a carreta só cai item. Se ela estiver muito cheia de... O reboque, ele começa a só cair item quando ele passa do limite do peso. Eu não sei se tem a ver isso apenas ou também tem que consertar. Porque está bem danificado, né? O reboque. E olha que loucura, galera. Eu vou até... Vou até puxar o carro aqui para frente. Né? Olha que loucura o que aconteceu. Deixa isso aqui aberto. Não tem problema. Simplesmente, galera. Simplesmente... Vocês estão vendo que o tempo está passando. A mata está aumentando. Olha o que eu acho que... Olha o motivo do problema. Exatamente isso daqui. Exato... Essa árvore. Essa árvore me impedia de cortar. Eu acho que é isso. Vamos... Vamos cortar essa arvorezinha. Eu acho que é isso. Vamos lá. Se for isso... A galera matou a charada. Vamos ver se eu consigo desmontar agora... Essa... Essa porta aqui. Deixa eu ver se dá para desmontar agora esse. Não, peraí. Tem os bichos chegando. Peraí, 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 peraí. Calma aí. Tem os bichos chegando aqui. Ó. Está chegando uma galerinha. Calma aí. A gente não tem a idade com o machado. Esse é o portão que eu queria quebrar. Desmontar. Objeto. Massa. Ele está entrando só na... Na... Ele só está indo na região do... Deixa eu dar o martelo na mão. Porque eu não sei se tem a ver o martelo. Se é com o martelo na mão que dá para desmontar. É, eu não estou conseguindo desmontar. Ah. Galera. Era isso mesmo. É uma porta. Esqueci que era a parede. Olha aqui, gente. Eu não estou acreditando. Era aquela moitinha. Cara, não é bug do jogo. É a mais uma das coisas que tornam o zomboide único. A mata crescendo. A natureza tomando conta de volta. Dos lugares. E a gente tendo que se virar com isso. Cara, que interessante. Muito interessante. Obrigado ao grupo de todo mundo aí que contribuiu aí com os comentários. Com as dicas. Vou deixar... Deixa o machado aqui no reboque. Aproveitando. Para poder a gente fazer um sistema mais de boa. Inclusive, outra coisa que eu estava pensando em fazer, gente. Sabe o que eu estava pensando em fazer? Estava pensando em largar o meu tênis, minha bota e usar tênis, sabia? Porque eu acho que vale a pena... Eu acho que vale a pena o tênis. Porque na live, eu estava vendo que o tênis, você fica um pontu mais rápido. Não tem tanta proteção, né? Não tem tanta proteção quanto uma bota militar. Mas eu acho que você andar mais rápido vale mais a pena. Não tem isolamento e tudo mais. Vamos pegar as tênis aqui. Esse aqui está ensanguentado. Larga ele. Olha só. A gente anda mais rápido. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Vou botar a botinha aqui na... A botinha emília está aqui. Vou desfavoritar e botar aqui no... No reboque. Isso aqui é lixo. Vamos andar com... Saco de lixo, caneca, vitamina. Perfeito. Bora, galera. Bora vasculhar a Alexandria. Fazer o que eu era para estar programado para fazer no último episódio. Zomboide sendo incrível. Certo. Para quem ainda está chegando agora e por acaso não viu os últimos episódios, a gente se lacrou a Alexandria toda. Limpamos praticamente 90% dela. Ainda tem uma... Olha, tem um zumbi aqui dentro. Deixa eu falar. Ainda tem um zumbi. Eita! Zumbi militar com a mochilinha militar? Opa! Gostei, hein? O que você tem aqui? Olha, bota e outra mochila. Com o que... Pera aí. O que tem nessa mochila dele? Mapa de Luvil. Machete! Cara, eu acho que essa é a segunda ou terceira machete que eu tenho. Eu não queria muito... Eu... Assim... Vou pegar essa mochila aqui também. Mais uma mochila. Pega. Vou ser bem sincero com vocês. Eu... Gosto muito de katana. Gosto muito da machete. São armas incríveis pra matar. Só tem um problema. Se você quebrar ela, só repara. E não é tão fácil achar outras por aí. Então, é... Fico naquela. Será que vale a pena? Porque ela é UPA. Uma categoria de... Lâmina longa, se eu não me engano, né? Eu vou... Eu vou experimentar a machete. Ela, eu acho que usa lâmina longa. E aí, lâmina longa, cara? Você só... Acho que você não consegue fazer espada, né? Você só... Você só... Só encontra. Então, vamos deixar aqui essa... Essa mochila grande. Por enquanto. Vamos deixar aqui também... Ahn... O pé de cabra. Eu... Eu tava usando como um contundente, né? Arma de contundente que tem um taco de beisebol. Eu vou... Eu vou dar uma experimentada nessa machetinha aqui. Só pra... Você que eu nunca usei, né? Só pra... Pra gente ter uma noção legal. Bom, beleza. Certo. Já que eu tô aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossas casas aqui todas. A gente já... Vamos virar... Vamos virar... Essas todas as garagens. Eu acho que eu já vi. Mas eu vou revirar elas todas rapidinho. Pra gente ir marcando aqui de cima. Girei aqui o carro logo. Muito bem. Tamo com a mochila de leve. Tá leve, mais ou menos. Tá beleza. Bota uma pin de louvor aqui que não precisa. Perfeito. Bora. Bora avançando. E eu larguei uma pistola pra lá porque... A gente não tem a... Não precisa estar com duas armas. Camisa militar. Certo. Aqui não tem nada. Já vou marcar aqui então logo. Com X. Eu tô marcando com X todas as garagens. Apenas pra marreta. Depois que encontrar a marreta, a gente pode desmarcar tudo. E se a gente for vasculhar para outra coisa. Tipo cano. Ou barra de metal, a gente vem pra cá e desmarca tudo. Entendeu? É sempre bom. É... Alexandria é um condomínio gigante. Tem muita coisa. Tem que quebrar mesmo. É malvito quebrado. Ó, tem zumbi ainda. Vou vir rosnando. Olha aqui. Olha que legal. Isso aqui é muito bom pegar. Botijão. Placa de metal. Essas barras de metal também vou pegar. Aproveitar. Que estavam aqui do lado do carro. Porque elas... Elas são armas boas. Vai pesar, né? Vai pesar. São armas boas. Como contundente. Que a gente tá usando. São contundentes curtos. Não longos. Mas tá ok. Já bota aqui no... No carro. Coloca aqui na mala por enquanto o carro. Vamos botar no reboque. Vamos ver se o reboque tá dropando os itens. Né? Barra de metal. Cano de metal. Botijão de gás. Placa de metal. Vai ser um teste. Show de bola. Tá tudo aqui. Perfeito. Tamo suado ainda, né? Tamo correndo bastante. O que que será que tá... Esse cachecol. Eu vou desequipar ele por enquanto. Vamos ver se para um pouco esse calor. Tem um zumbi em algum lugar aqui. Ó, vamos marcar essa garagem que já foi. Vamos ver essas outras daqui da frente. Eu sei que o ideal não é correr. Você gasta mais de estamina, cansa mais rápido. Mas é para poder otimizar o tempo. Televisão. Não interessa. Já vai marcar aqui também. Agora tem mais de três aqui nesse quarteirão. Ó, tem o zumbi aqui. Cadê a machatinha? Ó, a machatinha. Vamos testar. Claro, a gente tá com a habilidade de contundente de lâmina longa zerada, né? Praticamente. Então, a gente tem muita probabilidade de não ser tão potente, né? Matando com ela, né? Livro de pescaria, caça... Tá. Esse aqui já foi também. Vamos para a próxima. Esse aqui da frente agora. Quer dizer que... Ah, esse aqui eu já vi. Ainda tem zumbi, né? Olha que loucura. Ainda tem zumbi na região. Mesmo dando tiro de 12. Alarme com carro. Construindo portão. Tem uma galerinha que insiste em morar aqui, né? Ainda rola isso? Esse aqui já foi também. Ah, fertilizante! Pô, para a nossa plantação. Show de bola. Vamos levar um fertilizantezinho. Show. Tá vendo? Tem coisas que são muito úteis para a gente encontrar. Aqui já foi. Tem mais essa linha aqui. Tem essa aqui de baixo. Vamos para essa linha aqui de baixo agora. Aproveitar o embalo. Sentir uma velocidade interessante com esse tênis, hein? Revista lá, cruzada. Vou pegar para poder tirar a tristeza dele. Vamos ver essa garagem aqui agora. Ó, um gerador. Quebra. Ainda bem que garagem não tem alarme, né? Mais um gerador sem a gente precisar. Extintor de incêndio. Galão de combustível. Vou pegar. Mais um extintorzinho de incêndio. Silver tape. Muito bom. Pai de neve. Chave de roda. Não. Vou marcar aqui como gerador. Já marquei? Vou marcar aqui como gerador. Um raiozinho. Gerador, né? A gente já sabe que tem aqui. Próximo. Tem um furgão aqui. Eu peguei esse furgão já? Eu acho que está do outro lado. Certo. Essa garagem aqui agora. Show. Ó. Tem mais um martelo. Vou pegar. Caixa de prego. Corda. Vou pegar também. Olha que legal. Olha que interessante. Máscara de solda eu já tenho, né? Já tenho. Vamos pegar isso. Arame. Para fazer arame na base. Depois seria legal. Eu deveria estar com uma malinha na mão. Acho que eu vou pegar aquela mochila. E vou andar com ela para carregar os itens. Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Eu tenho um saco de lixo aqui também que serve. Está no mesmo, né? Tá. Esse aqui já foi também. Bota aqui. Agora tem mais dois ali na frente. Eu já tinha marcado um carro. Deixa eu... Deixa eu fazer... Ah, o furgão. Esse é o furgão que eu falei que eu queria... Que eu estava pensando em pegar ele. Que eu acho que ele está bom. É muito bom, né, cara? Você limpar uma região e você conseguir explorar ela depois. Com uma certa tranquilidade, né? É um trabalho... Um passo de cada vez, né? Vira o vidro. Eu estou ouvindo alguns zumbis ainda. Chave de roda, silver tape, corda... Cano, placa... É, cara. Eu não vou... Eu vou pegar só a placa agora. Barra. Estamos com muita barra já. Mais um galãozinho. Já pega. Vamos ter que ir no carro. Estamos pesadão. E fazer aquele esquema que eu falei da mochila. Esse furgão está legal? Deixa eu ver. Eu acho que ele estava sem gasolina. Como é que está a mecânica dele? Está mais ou menos o motor. Está. Mais ou menos. Pneu. Ele tem pneu aqui sobrando. Bora ali na... Vamos só ver essa garagem aqui e descer. Aproveitar aqui, né? Para não ter que voltar aqui depois. Essa aqui eu já fui uma vez, inclusive. Chave inglesa. Chave de fenda. Galão. Vamos pegar mais um. Estamos pesadão, mas é isso aí. Botijão. Mais um. Vou levar. Pesado para caraca. Maçarico. Barra de metal. Placa. Nossa, eu vou fazer o seguinte. Cadê o saco de lixo? Bota ele aqui na mão. Secundário. Vamos colocar as coisas pesadas nele aqui. Pelo amor de Deus. O cara vai quebrar a coluna. Aí. Aí. Deve dar uma diluída no peso. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Bota. Bota aqui o cano. Certo. Vamos devagarzinho aqui para não tomar muita porrada. Assim, cara. Eu vou te ser bem sincero. Eu entre a machete nas costas ou um pé de cabra. Eu prefiro o pé de cabra. Porque machete não acho que vai valer muito a pena upar ele. Eu sei que dá para reparar com fita adesiva, né? Silver tape e tal. Cola. Mas eu não sei se a arma reparada, quanto mais reparada, ela vai ficando pior. Ela vai quebrando mais rápido, né? Faz sentido, né? Uma coisa arremendada. Então, eu não sei. Qual é a sua opinião em relação às armas? Eu, particularmente, pensando numa situação escassa de apocalipse zumbi, por ter menos um estilo de arma, eu prefiro usar o que tem mais em abundância. Que é tipo contundente, porrada, curto, com cano, barra ou pé de cabra, taco de base, o que é maior, contundente longo, de duas mãos. Eu prefiro esse tipo. Ou a lança mesmo, que você pode craftar. As katanas são maravilhosas, as machetes são muito boas, só que é aquela história, né? Escaço. Aí vai de cada um, a escolha, o estilo, dependendo se o personagem da pessoa já é um personagem que tenha facilidade. Eu não sei nem se existe algum personagem que seja bom com espada, com contundente. Existe alguma profissão para isso? Que seja bom com contundente, com cortante longo? Lâmina longa? Eu não sei agora se tem. Curioso. Posso saber. Certo. Poderia ter profissão de esgrimista. Quem pratica esgrima é esgrimista? Seria o mais próximo de espada, né? Porque hoje em dia... Ou, ah, já sei, churrasqueiro, pô. Manejando, manejando lâmina, pô. Seria uma profissão interessante, churrasqueiro. O cara seria bom de culinária. Seria bom com faca. Pô, seria legal, né? Churrasqueiro. Ainda fazia um churrasquinho legal aí. Cheio de churrasqueiro aí no mapa. Bota o fertilizante. O galão bota aqui também. Opa. Os biquinhos... Tem os biquinhos na área ou eu tô ficando maluco? Acho que é a música. Certo. Muito bem. É... Pé de cabra. Então eu vou fazer isso. Bota o pé de cabra nas costas. A machete vai passar pra lá. Muito bem. É... Deixa eu ver aqui, mas eu posso passar pra lá porque eu não vou usar agora. Não, espaguete eu vou até abrir essa lata de espaguete pra comer. Ah, isso eu tenho que passar. Essas coisas aqui que eu não tenho necessidade agora. Corda. Cacha de prego. Sucata. Arame. Eu tô passando tudo pro zumbi? Opa, rapaz. Pera aí, pera aí, pera aí. Nada disso, zumbi. Nada disso. Tu não vai roubar minhas coisas, não. Vou até desmontar esse relógio aqui pra pegar elétrica 1. Perfeito. Bora, continuando. Deixa eu confirmar aqui agora. É... A região aqui que a gente já viu. Nós já limpamos essa área aqui toda. Né? Essa, essa. Faltam essas três casas de trás que eu não vi ainda. E essa linha daqui. Então vamos avançar com o carro um pouco mais pra frente. Para ele aqui na frente. Aqui no meio. Fica no meio termo, né? Fica no meio termo. Tá legal aqui. Começa a espaguete. A gente tem que começar a engordar ele mais. Tá com 73 quilos. Aí, engordou. Ele continua com calor. É... Eu acho que essas roupas todas estão fazendo muito... Estão aquecendo muito ele. Acho que a gente tá com mais calor. Parte do torso... Cabeça também tá com calor, né? Um capacete talvez. Olha o zumbi ali. Daqui a pouco a gente vê... Daqui a pouco a gente se preocupa com isso. Tá correndo também? Tá suando. Bora. Outro gerador? Caramba! Outro gerador nessa região. Vamos lá. O que que é isso aqui? Marreta de mão. Pô, cara. Galera, infelizmente... A marreta de mão... Não é a marreta que a gente quer. É a marretona. Marreta. Só marreta. Porque você bota ela na mão aqui, ó. Ela não quebra nada. Ela é só uma... Um martelo, vamos dizer assim, né? É uma... É um martelo. Então... Não é a mesma coisa. Já teve alguns comentários falando... Ah, você não encontrou uma... Tu encontrou uma marreta? Não, é... É marreta... É marreta sem ser de mão. Marreta. Vamos botar o saco de lixo aqui. E vamos passar as coisas... Pra ficar mais fácil o transporte. Caixa de prego também bom. Bota mais uma aqui. Gerador na área. Cara, a gente tem gerador pra... Pra fazer... Uma loja de gerador. Podemos fazer revenda de gerador, galera. De tanto gerador que a gente tem. Ó, tem uns bequinhos. Deixa ele vir atrás de mim. Vamos ver isso aqui. Opa, de primeira essa. Saco de cascalho. Mais botijão. Mais barra. Cano. Pega o cano. Botijão não cabe. Ali que cê tá na mochila. Tá chegando aí. Tá chegando aí, zumbi. Tá chegando aí. Ó. Vamos brincar com ele. Vamos brincar com ele. Deixa ele cair. Vem cá, zumbi. Vem cá. Aqui. Ele não vem não, né? Não vem não. Tá, zumbizão. Pega como secundária. Essa aqui já foi. E é bom a gente fazer essa vistoria aqui em Alexandria. Que a gente tá fazendo um pente fino. Não só nas garagens. Mas também nos zumbis que estão ainda adormecidos. Ou... Escondidos. Pelas casas, né? Não necessariamente nas casas. Que a gente não tá entrando nelas. Mas nas regiões. Acaba... Acaba... Os zumbis das casas. Acabam... Olha isso aqui. Que interessante. Quanta coisa. Quanto cachote. Rede de pesca. Ih. Caraca. Negócio de... De fita. Aí, galera. Essa era a fita... Que eu tava falando pra vocês. Olha. Woodcraft. Prateleira de cerca. Essa fita aqui... Ela aumenta a carpintaria. Muito bom. Revista de caçador. Armadilha de laço. Olha. Metalurgia. Cerca, já sei. Agricultura, já sei. Pega essa revista aqui. Pô, maneiro, hein? Aqui mais pote. Pra fazer... Estoque de comida. Compota. Prato de água. Bola de tênis. Essa aqui era pra um cachorro. Tá. Vamos pegar essa rede de pesca aqui. Pelo que me falaram. A rede de pesca só funciona... Em alto mar. Então teremos que ir pra um dia no mar. Pescar. Já foi aqui. Falta essa linha agora aqui de baixo. Tá ficando pesado. Extremamente pesado. Caramba, cara. Eu acho que eu vou... É. Eu vou largar o saco aqui no chão. Eu vou pegar o carro. Vai ser mais fácil. Do que ficar se... É... Forçando a coluna o tempo todo, né? Esse carro aqui tem alguma coisa? Não dá pra entrar nele. Dá nem pra quebrar a mala. Ó, tem mais um zumbi aqui embaixo. Vou matar ele. Caralho zumbi. Tapa de luviu, sapato. Certo. Aproveitar que eu tô indo nessa subida. Vamos ver essas casas aqui. Essa garagem. Essas casas não. Essa garagem aqui. Vambora, marretinha. Aparece pra gente aí, cara. Vai ser tão bom se tu aparecer. Vai ser muito útil, a marreta. Pra poder abrir a loja de arma. Pra poder fazer tanta coisa que a gente precisa. Mais um galão. Placa de metal também. Mais placa pra reparar carro. Vamos pegar. Ou fazer cerca, né? De metal. Saco dirige pra coletor. Vamos pegar. Só verificar. Bota as coisas aqui no carro. Um reboque. O galão. A rede. Será que vale a pena ficar andando com essa espingarda aqui agora? Porque eu tô ocupando um espaço que eu não vou usar ela agora. É porque nunca se sabe quando você vai precisar da espingarda. Vou deixar aqui no reboque. Espingarda é a munição dela. Pra não ficar pesando. Aí bota o pote vazio. Caixa de prego. Tampa de pote. Revista. Outro de gás. Mais um martelo. Tem mais alguma coisa aqui. Essas placas de metal também. A fita adesiva também. Show. Foi tudo? Foi. Ficou bem mais leve agora. Ah, essa aqui já tinha vindo uma vez, né? Já. Já. Vou pegar esse saco de lixo. Show. Então essas casas aqui já foram, né? A gente tinha vistoriado algumas pra achar gerador. A gente acabou encontrando algumas. Então essa aqui já foi. Essa já foi. Faltou essa aqui de baixo. Opa. Zumbi? É zumbi. Olha que legal. Pera aí. Faixa de janela. Kit de costura. Que susto, cara. Esse violino danado. Vem cá. Cair zumbi. Cair logo. Que susto, cara. Olha que eu sabia que o zumbi tava ali. Esse violino danado. Vou te contar, hein? Saco. Bota como secundário. Olha lá. Arame. Não. Chave de fenda. Não. Cano. Estão fazendo um estoque legal. Garfo. Caraca. Essa aqui é uma das melhores armas do jogo. Pra quem tá usando lança. Garfo de jardinagem é o... Porra. É muito bom. Dá até vontade de voltar a usar. Alba de cabra aqui também. Pô. Que coisa boa. Que casinha boa essa aqui. Que casinha boa essa. Bomba de ar eu tenho já, né? Pra que ela leva pneu. Kit de costura, linha, tira de couro e agulha. Isso aqui me falaram no último episódio também. Nos comentários. É... Que dá pra costurar. Reparar as roupas. Seria legal também. É... Usar as tiras de couro. Quando tem roupa de jaqueta. Rasgar. E fazer remendo. Pra ficar fortalecido. Ó, tá ficando no limite já o reboque. De peso. Show de bola. É mal, tem espaço ainda. Bora avançando ali pra frente. Já fumo o cigarro dele. Deixa eu ver aqui no mapa como é que tá. Essa aqui já foi. Opa. Essa aqui já foi. Tem mais esses daqui. E tem essa casa aqui de cima também. Vamos fazer então... O que? Vamos fazer... Vamos fazer esse bloco aqui primeiro. De cima. Onde teve a casa com alarme. Lembram? Bendita casa com alarme. Que chamou toda a horda. E mudou tudo. Na nossa região. E pode ser que tenha mais alarmes. Só que agora... Tem menos zumbi na região, né? Nessa parte. A não ser que venha a parte. Para o carro aqui no meio. Aquela garagem ali logo da entrada eu já deve ter ido uma vez nela. Mas eu não lembro. Necessariamente. Se eu tirei as coisas que tinham nela de importante. Acho que não. Ó. Bateria esportiva. Bomba de ar. Plaquinha de metal. Aí. Mais uma. Capacete de proteção. Já tá de boa. Acorda. Vai. Show. Essa casa queimada. Será que tem alguma coisa legal dentro dela? Deixa eu subir aqui com calma. Muito doido, né? Esse cenário de destruição do fogo nas casas. Toma cuidado para não ter nenhum buraco no chão, né? Já pensou? A gente cai. É, realmente. Não pensei nisso. E essas madeiras aqui, todas com ponta. O cara pode até se cortar nisso. Que perigo. Pasa. Você me perde tempo aqui. Vamos na próxima. Olha aí. Olha aí. Rastelo, vassoura, martelo, corda, tinta, saco de gesso, lanterna. Eu vou remover a pilha. Saco de gesso. É. Nada aqui também. Foi essa a casa que tocou a alarme, não foi? É, foi. Foi ela mesmo. Foi essa a casinha mesmo. Caraca. Aí, mais uma VHS de... De... Como é que é o nome? De... Caraca, fudiu o nome agora. De carpintaria. Livro de mecânica acho que eu não tenho. Vou ler mais um livro também. Não vou perder tempo aqui, não. Não, perde tempo, não. Depois a gente vê as casas. Porque é tanta coisa para tu fazer no jogo que você se distrai rápido se tu não focar. Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Comida. Sempre bom achar comida. Mais uma caixa de parafuso, martelo. Galão de combustível. Chave inglesa a gente já tem. Também está de boa. E aqui nós temos mais... Olha isso. Vareta. Placa de metal. Sucata. Está legal. Está legal. Está bacana. Aramezinho também. Vamos pegar. Cano. Vamos pegar isso aqui também. Batalha também. Show de bola. Bora. Pesadaço. Mais uma casa que queimou, galera. Olha aqui. Fogo lambeu essa região toda. Certo. São nove horas. Está de boa ainda. Transfere tudo para cá. O que der para transferir. Foi? Transferiu? Ué, o que ele está fazendo, cara? Transferiu para onde? Subiu para o chão? Não. Ah. Foi. Transfere mais. Certo. Aqui o reboque está lotado. De material. Né? Agora a mala. Opa, subi. Policial ainda. Calma aí. Cuidado que ele está chegando devagarzinho. Cuida, 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 cuida. E agora? Está com a pistola no coldre. Ai, caraca. Não dá mole não, meu irmão. Não erra essa martelada aqui. A pistolinha aqui. Que isso? Que isso, zumbi. Vai, brinca. Caraca, mano. Errar a martelada ali é F. Vai no cangote ainda. Certo. Aqui está lotado já. Bota aqui, bota aqui. Deixa eu marcar no mapa como é que está. Essa aqui já foi. Tem mais duas aqui na frente. É, meu irmão. Zumboide, tu acha que... Ah, é um zumbi ali. Meu irmão. Se tu não der mole, qualquer zumbi, mesmo... O problema do zumboide... Existe um problema que eu percebi, assim, comigo mesmo. E muitas pessoas já relataram isso. É a autoconfiança. Com o tempo você jogando, o teu personagem aprimorando a habilidade... Você vai ganhando uma confiança natural e... Bom, positiva. Só que tem um problema. Você pode se deixar levar pela auto... Olha o zumbi aqui dentro. Pela autoconfiança. E é só nessas horas que você acaba falhando. Ah, esse zumbi aqui é fácil de matar. Pum. Aí tu dá uma vacilada... Porque você acha que aquilo não vai acontecer com o tio. E é assim que acontece. Pois é, meus amigos. Pois é. Cara, eu não vou pegar mais varita de... Mais barra, não. Já estamos o suficiente bem de barra e cano. Show. Opa. Deixa eu botar o reloginho aqui. Show. Beleza. Então, aqui já foi também. Esse furgão aqui foi o que eu trouxe uma vez, não foi? Ou não? Não. Não. Se está trancado é porque eu... Eu nunca entrei nele. Mapa de Riverside. Revista. Lanterna. Pega pilha. Deixa eu ver a mala desse carro. Dona. Pô, podia ter uma marreta aqui, né? Você ia salvar a vida. Bora. Foi aqui que a gente achou um carro do táxi. Tem esse quarteirão aqui agora. Ainda tem zumbi na região. Tem um zumbi aqui em algum lugar. Onde que ele estava? Tem ainda. Tem uns gatos pingados ainda. Opa. Aqui também tem zumbi. Cara, vou ter que matar esse zumbi aqui. Ele está só rosnando aqui, atrapalhando tudo. Eita, cacete. Cai, zumbi. Cai. O que você tinha aqui no chão? Ah. Aproveita aí, hein? E bebe água. Na privada. Temos um carro da polícia aqui. Deixa eu ver essa direção aqui de baixo. Que eu estou bem curioso para saber. Esse carro da polícia. Eu nem cheguei a abrir ele. Eu não lembro se eu parei de pegar a munição nele. Eu marquei carro da polícia. Tem um rádio transmissor, coldre. E o motor dele? Será que está bom? Ele está meio zoado, né? Está bem danificado por fora, aparentemente. Putz, está horrível. Nem vale a pena. Nem vale a pena. Está só pela sirene mesmo, né? Caraca, essa marreta está se escondendo, hein, galera? Mais um bicho chegando aí. Outro gerador. O que é isso? Banjo, baqueta. Ó. Martelo. Pé de cabra. Mais um. Chave de fenda, vassoura, bomba de... Botijão, botijão, martelo. Dois botijões de gás. Isso aí está bom demais. Está bom demais. Levo mais um aqui. Fica pesado. Tomar cuidado que esses bichos estão chegando aí. Bota aqui como mais um gerador. Cara, eu já... Vou... Se alguém quiser comprar gerador aí, ó, na minha mão, está baratinho, tá, galera? Estou fazendo uma promoção aí de gerador, tá? Você está precisando do teu mundo aí do zomboide? A gente pode fazer algum... Alguma troca aí de item. Pode ser? Ai, que susto! Será que você trocaria uma... Caraca, não dá para... Não dá para largar o botijão muito rapidão. Depois subir na cola. Você trocaria um botijão... Ou melhor, dois geradores para uma marreta? Está uma promoção boa, hein? Dois geradores para uma marreta aí, ó. Eu faço a troca agora. Com gasolina. Abastecido ainda. Olha aí. Podia ter, né? Escambo de... Mas aí... Depende totalmente da noção do jogo, né? Troca de item entre jogadores. Tipo marketplace. Igual do CS tem, né? De... De... Isso não seria nada... Nada... Nada condizente. Com a temática do jogo. Mas isso é curioso. Ficando lotadaço de item. Olha o zumbi policial. Mais um policial. Que isso? Tem munição ainda? Tomou isso aí, policial? Vai de cá, vai. Cacetete. É uma boa arma. Coletezinho policial. Pô... Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Essa aqui de baixo eu já vi, né? Essa aqui eu também já vi. Tem essa aqui de baixo. A última. Esse carro da polícia aqui... Tá marcado como carro só, né? Pra poder pegar... Esse alarme. A gente precisa de um dia de alarme. Tá chegando nada aí, cara. Tá muito escuro. Outro gerador. E nada... E nada da marreta, né? Tem tudo nesse jogo. E a marreta que a gente quer... A gente... Cara, a gente rodou o mapa. A gente veio do interior do mapa. Passando pelas estradas. Passando por vários lugares. Várias situações. Várias lojas. Várias casas. Tudo. E nada... Da marreta. Por isso que o Zombod tem uma... Uma... Uma coisa muito interessante, né? Você planeja... Pô, vou fazer um personagem. Vou do interior pra cidade grande. Você mesmo pode fazer. Você... Se você já tá fazendo do interior pra... Viu, por exemplo? Você viu que tudo que aconteceu contigo Foi completamente diferente Do que tá acontecendo aqui. Mesmo você falando... Ah, vou pra aquela... Mesmo a casa. Tudo é completamente diferente, cara. Você vai criar um... Eu vou criar um novo personagem agora. Se eu quiser. E fazer a mesma saga do interior pra cidade grande. Vai ser completamente diferente. Tudo. O item que eu precisava... Tipo assim... Ah, eu precisava de uma pilha. Não vou encontrar. Cada um tem uma particularidade. Ó, estamos com sono. Vamos ter que ir pra casa dormir. Vamos fazer o seguinte. Vamos dormir... Aí eu ia falar... Vou dormir nessa casa aqui, mas tem zumbi. Vamos dormir numa casa aqui. Vamos dormir aqui. Vamos dormir nessa casinha aqui de cima. Ó, essa garagem aqui eu não vi não, hein. Tem uns caixotes legais aqui também. Garrafa de cerveja vazia. Fertilizante. Vamos pegar 5kg pra plantação. Vai ser legal. Aumenta a velocidade de crescimento. Reduzindo o tempo da colheita. Show. Linha de pesca. Ok. Essas caixas são muito boas. Tem 60 de espaço. Pra levar pra base depois. Eu vou marcar aqui... É... Quatro caixas boas. E se almofares e pilão... É algo pra craftagem. Com certeza. Será que dá pra fazer remédio? Alguma coisa com ele? Algum tipo de comida especial? Peraí. É essa garagem aqui que eu vou... Repare que as casas estão todas destruídas. Ah, outra caixa boa aqui. Gostei. Eita, tiro. VHS. Que isso, cara? Capacete de baseball. Ah, meu irmão. Vou botar o capacete de baseball. Quando eu tiver taco de baseball vai ser o meme. Vale em... Cara, vou pegar essas fitas VHS aqui pra gente poder... Enxada. Pá de neve. Pô, o cara tá com o capacete de vídeo. Falta só o taco de baseball mesmo. E essa metralhadora aí eu não gostei não, hein. Não gostei não. Muito alto o tiro. Vai chamar mais zumbis pra poder quebrar o portão. Não custa. Peraí se tem algum zumbi aqui atrás. Nada. Bora. Tem muita... Cara, é uma... É uma região com muitas caixas boas. Eu não reparei essas outras garagens. Tinha tantas caixas boas assim. Peça de reposição. Muito bom. Isso é um achado pra poder reparar carro, galera. Isso é muito, muito bom. Pra reparar motor de carro. Corrigindo. Muito bom. Vou fazer o seguinte. Marca aqui, então. Essas três casas aqui com caixas. Pra depois levar pra base. São caixas de 60 de espaço. Muito úteis pra gente. Vamos pegar o carrinho. Vamos avançando. Continuar aqui. Tá sendo uma saga e tanta, né, galera? Essa Alexandria, né? Tá sendo bastante explorada ela. Opa, subiu. Certo. Então, vamos marcar essas aqui. Eu já vi também. Agora... Então, toda essa metade aqui já vimos. Faltou essa outra parte aqui de trás. Onde tem o macaco do carro. Vamos lá ver se eu encontro alguma coisa interessante ali naquela região. É mais pra baixo. Isso aqui já foi tudo visto. Já. Exceto as últimas casas ali. Ah, o macaco eu peguei, galera. Lembrei. Peguei o macaco, sim. Deixa o carro aqui paradinho. E... Foi nesse momento que eu falei. Estamos com sono. Vamos voltar lá pra... Vamos voltar lá pra casa. Foi nesse momento que aconteceu isso. Que aí eu voltei e a porta não tava trancada. Último episódio. Certo. Então, essa aqui já foi. Tem essas duas garagens. Uma lá da outra. Eu acho que tem zumbi aqui. Tá ouvindo? Tá aqui dentro. Quebra. Pula, zumbi. Pula, pula. Tem mais zumbi. Não sei onde. Ih, uma casa barricada. Peraí. Nossa. Martelo de bola. Vareta. Placa de metal. Mais um botijão. Pô, galera. Se a gente não quiser... Opa. Se a gente não quiser mais usar a eletricidade, a gente tem um botijão de gás pra caramba. Pra caramba. Se quiser... Opa. Essa casinha tem um quê de especial, hein? Toda barricada. Deixa eu tirar essa barricada aqui. Olha o pé de cabra. Que legal. Caraca. Deixa eu dar um grito aqui, ó. Ei. Olha só, galera. Eu não sabia que tinha essa... Olha aqui. Opa. O que é isso? Ah, a tábua vem pra mim. Tira a tábua. Tira a tábua. Isso aqui é lixo. O que aconteceu? Eles vão quebrar a porta. Opa. Olha a brincada. Vambora. Tem uma galera aqui dentro, hein? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eles quebrando ali a porta enquanto isso. Vamos guardar as coisas aqui dentro. Essa garagem já fui. Na outra não fui também, não. Tem mais zumbi ali embaixo. Pegar água. Região interessante essa aqui da Alexandria. Não tinha explorado tanto ela aqui ainda. Peça de posição. Passa pra lá. Garrafa de água. Tá na mochila. Passa pra cá. Botijão. Não tem nem mais espaço pra botijão. De tão pesado que tá. Eita, caramba. Tava ali em cima, né, zumbi? Bota o botijão aqui. Show. Placa de metal. Tem espaço ainda. Taba joga fora. Mais um cigarro do cara. Não sei onde que tá. Essas placas de metal aqui, eu não vou desperdiçá-la, não. Placa de metal é sempre muito bom. Opa. Caraca, é da onde? É da casa, né? É da casa que tá vindo. Pô, tem uma galerinha aqui ainda, hein? Tem uma galerinha aqui ainda. Eles quebraram a porta. Foi isso. Desmonto o relógio. Beleza. Não terminou de fumar o cigarro ainda. Fuma. Vou terminar de ver as garagens. Vou entrar nas casas ali. Só pra poder... Ter certeza. Aqui já foi. Ele já foi também. Tem um zumbi ali dentro ainda. Tá, aqui já foi tudo. Essa garagem já foi. Vou marcar logo ela aqui. Vamos na outra aqui de baixo. E na outra ali também de baixo. Vamos ver essa garagem. Olha quanta coisa de pesca. Que legal. Nossa. Muito bom. Muito bom. Silver tape, caixa de prego. E televisão. Não interessa agora. TV. Saco de iso. Não interessa. Olha isso aqui, galera. Olha isso. É uma barricada. Pula, zumbi. Pula. Pula. Foi. Tira o vidro daqui. Daqui a pouco a gente vai lá. Tem muito zumbi nessa casa. Vamos só guardar as coisas aqui no carro. Mais um pouquinho. Pra poder ver essa casa aqui. Porque essas casas com barricada merecem atenção. Aquela garagem já foi. Já marca aqui no mapa também. Como já revistada. Agora falta a última garagem aqui debaixo, perto do carro. Cara, a Alexandria é enorme. Eu acho que... Eu arrisco dizer que é o maior condomínio do jogo. Eita, cacete. Toma. Isso quebra o vidro no porrada do zumbi ainda. Vem, zumbi. Pula. Vamos ver o que nós temos aqui dentro. Tábua. Chave de fenda. E mais um gerador. E tome de gerador, né? Deixa eu marcar aqui. Um raio. Bota algumas coisas que tem mais espaço aqui. Tem 11 quilos. Essa tábua aqui tira. Tem alguns passinhos sobrando no carro. Tem muito pouco espaço sobrando assim, né? Pra colocar alguma coisa. Talvez a vareta. Tá. Show. Bora naquela casa ali que eu tô muito curioso pra saber o que que tem. Pô, se tiver a marreta ali vai ser... A cereja no bolo. Que vai facilitar muito. A gente não vê outra parte da Alexandria, né? Tem outra metade de baixo. Deixa eu dar um berro aqui. Grita. Ei, 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 ei. Tô aqui. Onde que eles estão? Tão presos nas casas. Olha aí que almante. Bom. Bacon. Tudo podre. Marreta de mão. Ah. Lança. Munição. Olha. Essas casas barricadas geralmente tem munição, né? Marreta de mão. Nada. Marreta de marreta grande. Deixa eu ir com calma aqui. Vamos lá. Marreta de mão também. Outro garfo, cara. Olha, essa... Esse... Taco de beisebol. Olha o taquinho de beisebol aqui. Ah, vamos colocar. Já vamos botar o taco de beisebol no lugar do pé de cabra. Vamos lá. Tem que fazer, né, cara? A presença aqui, né? Do jogador de beisebol agora. Favorita ele. Martelo, pá, lança. Qual é mais forte? É o pé de cabra? Ou o taco? Acho que o taco um pouquinho mais forte. Olha aí. Faca de... Que casa boa, hein? Marreta de mão. Vamos lá. Marreta grande. Grita. Tem alguém aí? Pano rasgado. Agulha de sutura. Bebe. Enche garrafa. Enche tudo logo de água. Vamos lá, galera. É aqui, hein? A bicharada tá aqui em cima. Os bichos estão tudo aqui. Olha essa casa. Segura. Três, dois, um. Caraca. Calma aí, aqui não tem ninguém. Estranho. Capacete de hockey. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui tem zumbi. Aqui tem zumbi. Ó. Ó, 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 ó. Caraca. Ih. Toma ali, taco de beisebol. Muito bom. Que isso? Taco de beisebol com prego. Olha a qualidade dele, meu irmão. Pega. Já pega. Garfo de... Que casa é essa? Isso aqui é a casa do lanceiro. A casa tem... Porra, meu irmão. Galera, você tem noção de que a gente tem aqui a opção de querer voltar a usar? Se a gente quiser usar de novo... É... Lança. A gente tem lança pra cacete. Tem noção disso? De garfo. Uma das melhores. É agora, hein? É agora. É, zumbi, vem. É isso, rapaz. Tem mais, tem mais, tem mais. Cuidado. Tá aqui, talvez? Aqui tá de boa. Cola. Tô com muito peso aqui. Peraí, passa pra cá. Uma garrafa d'água. Passa pra lá agora a cola. Certo. Deixa eu ir na porta. Cadê ele? Ah, ele tá ali dentro do... Do banheiro. Show. Placa de cozinha. Legal. Olha quanta comida no banheiro. Esse aqui se escondeu no banheiro, mas não deu muito certo. Faca de caça e cacetete. Mais uma. Muita rameli legal nessa casa. Muita rameli. Vamos lavar. Dá pra lavar aqui na banheira? Dá não, né? Por que a gente lava a roupa? É, capacete de rock aí. Será que ele vale... Mais do que o outro? Bom, gente. Não encontramos nessa casa aqui. Aqui dá pra tomar banho. Vamos nos lavar. Inclusive, eu tô com uma ferida, uma... Aqui o corte tá de boa. Vamos lavar a gente mesmo. Tomar banho aqui todo. Lava... Lava a calça. Lava agora... A jaqueta. O que mais dá pra lavar agora? Capacete. Dá pra lavar a mochila também. E o colete. Tênis também é bom lavar se cortar o pé, né? E a luva de couro também é legal lavar. Show. Tá um pouco pesado, né? Porque tá tudo molhado. Tem uma coisa nessa mesinha aqui? Acho que não. Bom, gente. Seguinte. Vamos voltar pra casa. Eu, infelizmente, não encontrei aqui o... Ainda a marreta. Mas eu encontrei uma imensa quantidade de... De material. Garfo de jardinagem. Excelente, cara. Garfo de jardinagem é uma das... Assim, é uma... Pra mim, acho que... Fica... Fica entre a melhor... A melhor... Arma do jogo. Pra quem usa lança. É melhor, né? Acho que é a melhor que tem. Vamos avançando pra... Pra nossa base. Pra guardar tudo isso aqui. Pra gente voltar. Com mais espaço. Pra terminar de vasculhar a Alexandria. E se eu não encontrar na Alexandria, galera... Aí, meu irmão. Aí, meu irmão. É porque a marreta não tá querendo aparecer pra gente. Vamos ter que dar um... Vai dar um trabalho do caramba. Tá ligado? Vai dar um trabalho do caramba. Pra gente... Achar ela. Vai ter que ser em alguma loja de ferramenta. Então, eu vou ter que me enfiar pra mais longe ainda. Da Alexandria, da nossa casa. Vou ter que me enfiar em lugares... Que tem muitos zumbis. E vai ter que ser o procedimento de limpar zumbis. Pra avançar. Pra casa. Guarda isso tudo aqui. E... A gente continua no próximo episódio. Tá gostando? Deixa o teu like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Ativa o sininho. Pressa notificado. Comenta aqui o que você tá achando. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem bem. Um forte abraço.